Vai digido, vai, ele quer o que, bota na chata Vou ficar de quatro, bota a mão na minha nuca Na sequência do machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Pega a cabeça, se vê a luta Machuca, machuca 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 Pra digitar o baile, quero que bota na chata Hoje é só um pouquinho Vou ficar de quatro, bota a mão na minha nuca Na sequência de machuca Machuca, machuca Machuca, machuca O que é 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ele é o filho afogado Eu não thou sh stack Eu sou deseja E eu se abenço Chovem, chovem Eu não entendi más que ready Ele é o meu fócaro Mas cada restaurada O cabelo todas as situações E eu não entendi más Frente, Frente, Frente Frente, Frente Frente, Frente Ele é o meu fócaro Música Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau